Olá, pra você ligado aí na programação da TBO e o Ministério da Saúde lança a campanha para incentivar a doação de sangue. A campanha nacional traz o slogan Doe Sangue Regularmente Você Doa, a Vida Agradece. A data celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue. O objetivo é manter a doação regular para garantir a manutenção dos estoques em todo o país. A campanha anual tem como objetivo sensibilizar as pessoas que não são doadoras ainda. Em 2022, o Ministério da Saúde investiu R$ 1,8 bilhão nos serviços de hematologia e hemoterapia públicos do país. Os recursos foram destinados à estruturação da rede nacional, modernização das unidades e qualificação dos profissionais, além do fornecimento de medicamentos aos pacientes portadores de doenças hematológicas. No ano passado, os recursos para a rede somaram R$ 1,6 bilhão. Em 2021, o registro de coletas de sangue no SUS aumentou em 2,6% quando comparado a 2020. Foram pouco mais de 3 milhões de doações realizadas no ano passado. Em 2022, até março, foram coletadas cerca de 732 mil bolsas em todo o país. Ainda em 2021, 14 a cada mil habitantes eram doadores de sangue, o que corresponde a 1,4% da população brasileira. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Continue ligado aí na programação, que daqui a pouco a gente volta com outras notícias para você. Até logo!